bom então tá aqui ó vou fazer a medição agora para a gente ver eu já uso esse projeto aqui já alguns dias mas ainda não sei qual a potência dele em watts e para descobrir a potência em watts você tem que descobrir qual a tensão que sai aqui multiplica pela pelos amperes eu vou fazer a medição de amperes já tá aqui na escala de amperes aqui ó 10A mudei aqui os borne a ponteira positiva do multímetro tá no positivo da bateria e o negativo vou colocar aqui ó o positivo do nosso sensor inversor é bom deixa eu colocar aqui e a lábita acendeu e a gente ó registra aqui ó 15 miliampere e tá vendo aí 15 miliampere tá passando pelo multímetro e aí o que você faz você anota esses 15 miliampere aqui no papel você nota aqui ó 0 vírgula 15 0 vírgula 15 0 vírgula 15 a pé 0 né aqui é 150 miliampere e deixa eu apagar aqui coloca assim ó e colocar o m de miliampere e agora vamos descobrir vou mudar aqui a tensão e volta o borne para cá eu já achei já encontramos aí a potência né potência não encontramos aí a gente viu agora a medição dos amperes 150 miliampere 150 miliampere aqui eu ligo que eu ligo direto aqui ó e vamos lá aqui no fio bom então tá aí agora vamos medir a tensão né vamos ver com a tensão que sai aqui noventa e dois ponto sete aí eu vou anotar aqui ó no papelzinho noventa e dois ponto sete volts tá aqui então já fiz aqui ó uma uma multiplicação aqui em cima já para adiantar o vídeo noventa e dois ponto sete tá vendo 0.15 que são os miliampere aí você multiplica você vai multiplicar aqui ó você multiplica a tensão pela pelos amperes então noventa e dois ponto sete vezes zero ponto quinze ou se a gente lê aí 150 miliampere que vai dar 13 vai dar 13 ponto alguma coisa Ah tá então isso aqui ó isso aqui eu considero as perdas né 13 ponto alguma coisa é se alguma coisa que aparece depois da vírgula e sair você não considera não você descarta então dá 13 miliampere aqui 13 miliampere não rapaz errei 13 watts de potência multiplicou a tensão pelos miliampere então você tem o resultado será a potência né o resultado vai ser a potência 13 watts 13 watts alimentando aí a bateria uma 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 lâmpada de 4.8 essa daqui é de 9 watts eu vou ligar ela aqui ó vamos ver se vai vai segurar com essa lâmpada aqui de de 9 de 9 watts então ó não segura ela fica assim ó piscando efeito pisca-pisca ó então a gente já vê aí que o esse projeto ele não é 13 watts não é 13 mas se você coloca uma lâmpada de 4.8 ó não funciona então fiz o teste com duas lâmpadas de 4.8 ó não tá aqui duas lâmpadas de 4.8 watts e eu vou ter duas vezes duas vezes 4.8 eu vou ter 9 e eu vou ter 9.6 watts então 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 logo aqui de cara a gente já dá para ver que esse projeto não é 13 watts não a gente multiplicou a tensão foi 92 a gente viu que deu 0.150 miliampere e encontramos aí o resultado né deu resultado de 13 watts mas não dá não não dá isso não porque quando a gente colocou essa lâmpada aqui de 9 não funcionou né teve uma perda grande aí então duas lâmpadas dessa de 4.8 watts ela segura ela funciona porque eu fiz o teste eu já fiz então funcionou ou seja esse projetozinho aqui ele é de 9.6 watts eu tirei a conclusão que ele não é de 13 eu só fiz esse cálculo aqui para mostrar para os amigos como você chega aí né como você chega no no na potência do seu aparelho você tem vai que você tem um inversor você tem um inversor e você não sabe a potência aí você vai mede a tensão aí você anota no papel aí você depois vai mede e vai lá ver os ampere aí você multiplica a tensão pelos ampere e o resultado que vai ter vai ser o watts vai ser watts é a potência do aparelho então esse projetor meu aqui ele não é de 13 como mostrou aqui no papel não é de 13 porque quando você coloca as lâmpadas tem umas perdas aí aí mais eu tirei conclusão como fiz o teste com duas lâmpadas de 4.8 ele segurou então ele é de 9.9.6 watts aqui ó com duas lâmpadas de 4.8 watts duas eu posso usar nele ligado as duas de uma vez só ele segura ele funcionou tranquilo 9.6 então esse inversorzinho ele é de 9.6 watts tá bom então é isso aí galera era isso que eu queria falar para os amigos vou ficando por aqui um abraço a todos vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá